Na favela do Lança quem tá barulhando é ele DJ João Marconnex, caralho Hoje é final de semana e não quero nem saber Hoje é final de semana e eu não quero nem saber Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Vem tatuagem com meu vô, geral tá sabendo Eu tô bancando, eu tô comendo Eu dei iPhone, botei silicone Mais uma bucetinha pro meu nome Mais, mais, mais uma bucetinha pro meu nome Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Mais, mais, mais uma bucetinha pro meu nome Mais, mais, mais uma bucetinha pro meu nome Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Mais, mais, mais uma bucetinha pro meu nome Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Na favela do Lança quem tá barulhando é ele DJ João Marconnex, caralho DJ João Marconnex, caralho Hoje é final de semana e não quero nem saber Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Vem tatuagem com meu vô, geral tá sabendo Eu tô bancando, eu tô comendo Eu, 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 eu dei iPhone Botei, botei silicone Mais, mais, mais uma bucetinha pro meu nome 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 Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Hoje eu quero beber uma piranha pra foder Mais, mais, mais uma bucetinha pro meu dom Hoje eu quero beber uma piranha pra foder Mais, mais, mais uma bucetinha pro meu dom Hoje eu quero beber uma piranha pra foder Na favela do Lança quem tá barulhando é ele DJ João Marconex, caralho DJ João Marconex, caralho DJ João Marconex, caralho Canal Funk Tô eu, porra, ao trem Embiga